Alô menino, começando aí mais um dia de treino, mais uma noite na verdade né, hoje o que acontece? Pra quem não acompanha o canal deixa, e aí Cauter, manda um salve aí, salve rapaziada, é boi, é treino, uhuuu O que acontece? Deixa especificado aqui pra vocês o cemitério, que é o boi preto, mocho, ele tá, vamos dizer que ele tá, não tem tido parado, entendeu? Tá invicto desde que chegou aqui em casa Vamos fazer uma entrevista ali com o cemitério, ver como é que ele tá dando cemitério no boi e tal E aí, o que acontece? Tem um Cauter, que tem um pequeno currículo, e esse Cauter ele pegou e falou que Pediu pra montar de novo no boi, ele montou sexta, vai montar hoje de novo Esse aqui pra quem não conhece o cemitério, e aquele ali é o Cauter, vamos entrevistar o Cauter ali É o Marcos Rogério, conhecido do Marquitinho, vai embarcar na nave aí hoje de novo Esse aqui é o Alejandro, falei Alejandro, esse aqui é o Alex Marcena, gatinho da arena O que aconteceu, moço? Nossa, deu um choque, olha os 4, não, depois dá uma brinca, depois vocês brincam de lutinha, depois vocês brincam, agora é sério, agora é sério Pô, aquele dia que se filmou, eu não coloco no... Filmei, hein, coloquei, pô, é, você não viu lá? Não vi, cara Manda um abraço aí, tá sendo filmado aí, ó Vou desejar boa sorte pra todo mundo que tá aqui hoje, e principalmente os piões que vão montar hoje Amém, tamo junto, Fabinho Obrigado por ser essa pessoa de bom coração que você é, viu? Obrigado Você sempre traz energias boas aqui, Paranhã Tamo junto Pra quem não sabe, você é ex-competidor, conta um pouquinho da tua história aí Ah, eu... Eu montei no rodeio, eu... Eu tive, assim, uma... Uma trajetória meio doída, cara, porque eu pisei na minha nuca, né? Aí eu fiquei faceado no rodeio, faz 20 anos, hoje tá com 20 anos que eu não monto mais, mas... Eu gosto, hein, eu tenho paixão, cara É o amor de tua vida Amor, cara É, aí representa tudo que eu já fiz na minha vida, cara Mas é isso aí, você... Você ama e pronto, acabou Eu amo e boa sorte pros meus companheiros, cara Tamo junto Desejo tudo de bom e de melhor pra isso, cara Amém Pra mim também Com certeza Lá vai o Maquitinho agora, vai montar no cemitério Já rezamos já, começar os treinos aí E aí, Luizinho, vai dar boa ou vai dar pior? Ah, vai dar pior, hein Vamos ver E aí, cigano Oh, o que tá acontecendo aí, moço? Vai lá, segura a porteira, vai Eu vou lá Você tá atentado demais, hoje, pelo amor de Deus Vai lá Quanto faz o primeiro E aí, Luizinho, vai fora, mano Mas menino, acabou a brincadeira aí, vamos levar a sério aqui um pouquinho É Pra Deus mesmo, Maquitinho, pra Deus mesmo Pega, pega, pega Pega, pega Pega, Macti Joga mais baixo Mais baixo Boa, Macti Boa, Macti Boa, Macti Aê Boa Boa, Macti E aí, Capri, é nóis, cara aí Foi bem, mano E aí, o que você sentiu aí? Vai aqui de Passar e derrubou eu fora Estudei hoje, não tá mais pra dentro dele Mas parinha pra dentro, não tem certinho O jeito que eu estudei, deu certo Graças a Deus Foi bem, cara Parabéns aí Venceu os oito nele Quebrou o tabu do boi Parabéns mesmo Tô orgulhoso de você Ô, Gabriel Agora é tua vez aí Dá um relato aí pra nós Revancha no atrito do Braga Revancha no atrito É um boi meio ruim de brecho e tal E aí Te deu um desacerto lá dentro Não, tá meio de tudo pra parar Não, pega com Deus mesmo Vai dar bom Fala aí, cigano, véi O que você achou da montada aí? Quebrou o tabu do boi Bom, vai Tem que ser assim É pegar frutos do cara, né Focar no boi Pegar mesmo Pega o pedal não Pai Queria mandar um salve pra um cara Que mandou um e pra mim Eu esqueci o nome dele Eu não esqueço Tá bom Como é que é essa história aí? Chega aqui, Luizinho Vai pra cá Como é que é essa história aí? Batei cem mil inscritos Tá no boi Luizinho pelado Mas ele sabe disso? Sabe Ele falou que vai escolher o boi ainda Ô, louco É, uai Vem O cara tá te apertando Ih, o que que virou? Deixa ele Vai achar o dedo Você tá na maldade, então Deixa a maldade, campeão Aqui não tem brincadeira não Não, vamos lá, vamos lá Aqui agora Agora sai aqui Deixa eu entrar no meu canto E aí, cê dinheiro Bom ou não? Bom Bom demais E aí? O que que você achou aí? Ah, voltou o banho Mas o caldo é duro demais Da Roseta, né? Pião do Henrique, né? É Diferente Não tem como Ali tem genético Não tem? Tem É ele, irmão Olha lá Tá escutando Tá dando risadinho Esse maquitinho é o cara mais cachorro que eu conheço Verdade Olha lá Aquele maldito sorriso E esse boi aí O que que cê acha que vai dar? Boi ou vai dar pião? Esse aqui ou cidinha? Ah, sei lá, né? O pião tá meio perto, né? Tem que mandar o covelo Ninguém quer dar palito Mas vamos ver Acabria a porteira e não é isso aí Chama ele na cara aí, ô cigano Ah, meu zóio tá até saindo água, rapaz Vim a milhão Por que que o teu zóio tá saindo água? Só porque você tá trabalhando? Não, eu tava chorando Não ia dar pra mim vir no treino, rapaz Acabou dando, ó Vim até com a bolsa do serviço Tá certo aí Trouxe um sorvetinho ainda pra quem quiser Ó, ó o boi Vai nele Vai nele Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí, rapaz, vocês já viram aí que hoje teve a primeira... Vai pra lá, vai, boi. Credo. As guampas dessas aí, já pensou? Trançando no meio da perna, credo. Tá doido, sou corajoso, mas não sou tonto. Ficar esperando o boi vir pegar eu. Rapaz, vocês viram aí, moço? Hoje? Boi pegou. Aqui tinha que quebrar a invencibilidade do cemitério aí, ó. Ficou até os oito, cravado. Fiz uma montada amostra. Boizão, não sei se dá pra reparar aí no vídeo, mas... Botou pulo mesmo. Saiu bem forte, com pressão mesmo, pulando alto. Olha o cedenheiro aí, ó. E aí, caldo? Dá uma entrevista aqui, moço. Deixa eu passar pra lá, velho. Esse boi, ele tá medindo nós, ele tá. E aí? O boi pulou bem, só que pra sair sólido dele, que foi meio complicado. Você fala do atrito. É, do atrito. Não, o cemitério pulou bem, e o peão. O peão foi consciente também, né? Não, peãozão. Da roseta, o cara é da roseta, é diferente. É, e tem um incendio ainda, não tá aí. Não, mas foi tudo bom, os dois. Só o atrito, só que deu uma complicada na saída. Nossa Senhora. Mas, não aconteceu nada grave, não tá bom. Dá bem, né? Não, não. Porque o atrito, ele meio que, não sei se dá pra reparar nos vídeos, mas ele meio que puxa o peão pra debaixo, né? É. Ele puxa o peão debaixo dele. Então, se o cara não for experiente, isso aí, certo? Às vezes até é experiente, der uma brechinha, machuca mesmo. Que nem você tá falando. Mas é isso aí, ó. O bicho gosta de ser do coxo. Bom, ele vem pedir ração, ele vem. Bicho louco. Vamos sortar aqui esses trem. Pautora. E aí, Carlos, meus bois tá medindo teu pé, hein? Você viu? Não tem na tela como não, mano. Não vai no mesmo. Que número perigoso, hein? Não vai no mesmo lado, é braço, perna, pé. Ainda bem que ele não pegou no teu peito, cara. Aquele pé dele lá mata, hein? Nem vi, pegou no braço. Pegou no braço. E o chifre pegou no pé, né? Ai, caralho. Vai dar mal o granadinho. É uma aprendizada a mais. Sai de boa, quem vai ser errado? Na hora que eu vi, você põe a mão na alça, eu falei, nossa, se fodeu. É que ele não dá o tapa, né? É. Pra jogar fora. Ele meio que, se eu não tiver montar nele, ele vem com você pra frente, você roda assim, se eu não quiser ficar pra trás nele, ele vai te jogar pra fora da roda. E você tem que ficar no meiozinho dele certinho, porque se você embolocar pra frente, ele te engole também. Ele exige que você seja perfeito, né? Ele não tá perfeito nele. Meia boca não pode não, senão ele arrola mesmo. Mas ele tá ruim de brete, hein? Ah, ele é. Mas não vai ajeitar ele. E o cigano? Como diz o velho tibirinho de sabor, ele não é batizado, hein? Não é. Tá bom, o cigano tem uma história pra contar de você aí, de uma poninha aí, ó. É, mano, se eu já falasse na casa do Luizinho aí, que o caboclo sumiu, tava cuidado lá na poninha, né, mano. Quem que foi esse, cara? Luizinho, eu sou ali. Luizinho, na poninha? É, da JR, hein. E você, cara, já? Tropeiro da JR, é. Ele tá vindo aí, ó. Oh! Não é não, velho. O homem dele. Não, ele chega pra cá. Ele chega pra cá. Foi, cigano? Você tá escondindo a minha sombra aí? Vamos lá até com o negócio, né? Vamos. E aí, Maxinho, o que você achou aí do trem? Tendo bom hoje, hein, pai. Foi, pulou bem. Pernada, montou bem. Aquele maldito sorriso. Você é foda, hein. Vamos lá, risar? Vamos lá, risar. E aí, cemitério, velho. Teve uma parada, hein, moço. Deu bom demais, se tá doido. Ixi, ó a vaca do vizinho lá no fundo. Hum, tem que fazer a circo. Bom, é isso aí, menino. Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal. Todo mundo que vem acompanhando os vídeos. Só sai o cemitério velho hoje. O vídeo foi no desafio nele. Foi o amigo nosso aí, o Martin, Marcos Rogério. Montou demais, rapaz. O boi saiu dando uns pulão alto. E ele vedou o boi, rapaz. A primeira pessoa a vedar o boi aqui em casa aqui foi o Martin. Deu bom demais, bom demais mesmo. Chique. Vamos aí, ó. Desamarrar aqui que eu tô sofrendo pra desamarrar pra terminar o vídeo. Ah, vai, boi. Ele é meio louco. Não pode ficar meio na reta dele, não, que ele pega mesmo. Um abraço a todo mundo que vem se inscrevendo no canal. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam, ativem o sininho. Seguem nós no Instagram. Acompanhem nós aí. Ele fica medindo, ó. Fica olhando de canto de olho. Até isso aí, rapaziada. Obrigado a todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Tamo junto e tchau mesmo.